dentro da área furou, tem gente agora na sobra no rebote, chegou ali de fundo, o comando bateu com efeito GOOOOOOOL muito obrigado a você pelo carinho e amizade da sua audiência olha aí a chance GOOOOOOOL do americano olaria zero olha a chance do terceiro já passa pela divisória, bom passe na quina da área rolou atrás, que é o que atirou golaço GOOOOOOOL GOOOOOOOL partiu o Gui bateu na marcação, sobrou na quina da área, pintou mais um pintou mais um, olha o GOOOOOOOL GOOOOOOOL do americano mais uma toque de calcanhar para o Vlad, de calcanhar devolveu para o time errado na boca do gol, chegou a tensão tocou, é GOOOOOOOL 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 Tchau!